Fala galera, beleza? Meu nome é Flake, esse é o Xpoy, pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo E começa agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui do canal E hoje eu quero começar o vídeo novamente agradecendo do fundo do meu coração Todo mundo que se tornou apoiador aqui do canal, na moral, velho A gente chegou, parça, na marca dos 50 mil apoiadores Beleza, velho, isso é muita coisa, tá? Eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês por isso Então fique esperto que logo, logo eu vou começar a anunciar o sorteio aqui pra vocês E se por acaso, velho, você ainda não se tornou apoiador aqui do canal É muito fácil, é de graça e você não paga nada por isso, fechou? A única coisa que tu tem que fazer é vir na loja de itens, clicar no botão Apoiar um Criador Escrever Flakes e clicar em Aceitar Mano, na moral, se tu puder fazer isso, eu realmente te agradeço, fechou? E já que a gente já tá na loja, eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês a nova skin do Miolo Mole O zumbi aqui do Fortnite que, obviamente, eu não aguentei e eu já comprei Beleza? Tanto a skin do Miolo Mole, quanto a picareta do ceifador Que por muito tempo foi a picareta mais rara aqui do Fortnite Que todo mundo queria ter Isso porque ela apareceu na loja há muito tempo atrás E até hoje ela não tinha voltado Então, obviamente, eu já acabei comprando, tá? Já que eu tinha muita vontade de ter ela na minha coleção de skins, beleza? E hoje, cara, eu vou tentar fazer uma trollagem com vocês Que eu não faço a menor ideia se vai funcionar Eu vou pegar a skin do zumbi E eu vou fingir que eu sou um zumbi no meio da partida Pra ver se eu passo despercebido Eu acho que não vai dar não, tá? Mas eu vou tentar, beleza? Então, na moral, cara, se por acaso você ainda não for esquecido aqui do canal Se inscreve aí embaixo E também deixa teu like no vídeo Porque vai ajudar pra caramba, beleza? Então, bora lá, velhos, tu prepara, cara Porque hoje, Flakespower, o homem zumbi E o seu parceiro Foquinho Vão cair com vocês aqui no Pagadável Em busca de mais uma mega vitória aqui no Fortnite Beleza? E dessa vez eu vou tentar fazer com vocês Uma trollagem a qual eu acho que não vai dar certo É, basicamente, eu vou tentar me desforçar de zumbi Eu tenho quase certeza que vai dar tudo errado, tá? Mas a esperança é sempre a última que morre E se por acaso você ainda não baixou o jogo O link pra achar Fortnite completamente de graça Se encontra nesse exato momento Aqui na descrição do vídeo, beleza? Hello, hello, moradores do Pagadável Quem aí tá preparado pra tomar um peteleco na cabeça, velho? Olha só, tem uma ursinha que acabou de cair ali embaixo Ah, eu me ferrei O pior loot possível, tá? Na moral, não existe nada pior do que começar com lança granada Isso é uma porcaria Calma lá, deixa eu me curar rapidinho Começamos mal pra caramba Isso muito me chateia Mas desde... Ah, chinão de 50, que beleza Ó, ó a mãe do gato, ó a mãe do gato Vai funcionar? Eu não sei Mas eu vou tentar tacar a granada aqui embaixo Porque o cara deve tá por aqui, não é possível Cadê o rapaz? E aí, bonitão, como que vai a vida? Toma essa bala, beleza Deixa eu pegar o chinão de 50 rapidinho A gente vai voltar agora A ter uma vida decente E também bastante escudo Ainda mais que o Gloob Gloob ainda não fez todo o efeito dele Fechou Ah, o cara tem uma Glepper, maravilha O cara também tem uma Pump Começamos bem pra caramba Embora que eu tenha começado com a porcaria de lança granada Que como eu falei pra vocês É um péssimo começo de jogo Hello, hello, moradores do Pagueira Dável Ô Floquinho, se prepara, rapaz Se prepara que a parada vai começar a ficar séria, tá? Ainda mais que lá naquele canto Tem um monte de zumbi Ai, tem cara aqui comigo Mano, se prepara pra zoeira Aonde que o rapaz tem que cair? Dança aí, bonitão Que palhaçada foi essa? Eu que dancei, não ele? Que? Mano, o jogo tá muito lagado, velho O jogo tá muito lagado Eu tô começando a ficar incomodado com isso Pra quem não tá percebendo Eu tô com perca de pacote E tipo, eu comecei a dançar E o efeito da dança nem acabou batendo em mim A minha sorte é que aqui veio um glube-glube Isso é maravilhoso Na verdade, a minha sorte é que o cara ali era meio ruim, tá? Porque se ele jogasse bem Na moral, bicho, eu ia estar muito ferrado Pra ser bem honesto com vocês Ah, é lá em cima, velho Os caras tão brabo, tá? Eu vou chegar com a minha glaper Mostrando pra rapaziada quem é que manda Quer ver, ó Ó como que faz I believe I can fly Ih, mano Como que vai a vida? Tu vai morrer primeiro Muito obrigado pela tua kill Valeu, meu amor Você é muito humilde Agora cadê outro rapaz? Acabou já? Era só você, meu parceiro Que palhaça dessa? Mano, ele matou outro cara? Como isso é possível? Ah, não matou não O jogo tá muito bugado, bicho Mano, na moral O Fortnite tá muito lagado Toma essa bala, meu parceiro Mesmo lagado A bala tá entrando, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês Mano, o jogo tá muito lagado Eu não sei se vocês estão percebendo Mas a construção não tá saindo direito E não tá dando pra gente estar direito também não, tá? Quer ver, ó Pera aí, essa parede não é minha Mas de qualquer maneira Tá esquisito Ó, ó, tá esquisito Mano, você tá me zoando Que lá na frente tá rolando aquela treta Ai, tô chegando, galera Pera lá que Flexport vai pegar todo mundo Tipo, infelizmente Não dá pra matar galera de queda Ó, ó, ó O que eu vou fazer Isso não vai dar em nada, tá? Porque mesmo que eu derrube todo mundo Os caras podem sair voando A não ser que eles sejam muito vacilão Olha só que beleza Na verdade isso não é nem um pouco de beleza, tá? Isso é uma porcaria Porque agora é impossível matar galera de queda Ó, ó, que legal I believe I can fly I believe I can touch the sky Ó, ó, que maravilha Beleza Flexport vai te pegar Olha, olha, olha lá É impressão O cara meteu o pé Ó, o cara aqui, mano Você tá maluco, rapaz Pera aí, esse cara aqui Era o cara que eu ia matar agora? Você tá de sacanagem com a minha cara O cara meteu o pé, velho Que cara tapado Mano, como que ele conseguiu fugir de mim Sem eu perceber? Essa eu realmente Tô encher, tô chocado Ó, esse daí tá mais perdido também Que segue o tiroteio Na moral, bicho Esse cara aí tá na Disney, rapaz Esse rapaz aí tá perdidaço Deixa eu rapidinho pegar o material dele Porque infelizmente Eu tô praticamente zerado E eu preciso urgentemente pegar munição Porque a minha escarta Tá zerada já, tá? Vamos torcer pro rapaz Que eu matei ali embaixo Tem alguma coisa que preste Caso contrário Eu vou começar a chorar ao vivo Ai, beleza O cara tava bem Então agora chega o momento De a gente meter o pé Porque dificilmente Vai ter mais cara nessa região Tá bom Provavelmente o resto da galera Vai tá perdidaça Lá perto de Torres Tortas Que é a verdadeira cidade da Muvuca Diferente do Parque Agradável Onde só tem treta no início do jogo Ah, lá na frente tem o cara, velho O cara tá em cima da fábrica O cara colocou uma trap Quem que coloca uma trap ali, meu parceiro? Na moral, bicho Quem que é idiota pra cair nessa trap? Eu realmente não faço a menor ideia O que eu te falo é o seguinte Tu vai tomar um peteleco na cabeça E tu vai chorar Olha que beleza Calma lá que eu vou rushar em ti Se prepara Olha só Ele não viu que eu tenho o Glepper ainda Que? Na moral? Alguém fala pra ele Quem tem vantagem É o cara que tem high ground Porque eu acho que ele não percebeu isso ainda E aí, bonitão? Tu tá maluco, velho? Ó, o que vai rolar é o seguinte Primeiro esse cara tá me tirando Esse cara aí Meu parceiro vai morrer, velho Que palhaça dessa? Esse cara aí tentou me pegar a costa E ele acabou me atrapalhando De matar o outro cara Então ele acabou despertando a ira De Flex Power O homem zumbi E isso não ficou barato Obviamente Já o outro rapaz Ele meteu o pé, cara? Que cara tapado Não, não, não Isso é inaceitável Isso é inaceitável, brother Se tem uma coisa que eu não perdoo É cara cagão Tu vai morrer, velho Tu vai morrer, rapaz Que palhaça dessa? Quem que tu pensa que é Pra se meter com Flex Power O homem zumbi? Mata esse cara Muito obrigado Mata esse zumbi gigante Muito obrigado também Vamos pegar o loot deles urgentemente Os caras tinham escudo pra um caramba Caraca Ai Seu grosso Mano, que rapaz tapado, velho Deixa o rapidex me curar Porque querendo ou não Ele tirou escudo pra caramba Da minha pessoa Mas eu tô com a impressão Que ele vai tentar me derrubar Mas se ele fizer isso Eu posso muito bem ativar o planador O cara tá de sacada Chegando a minha cara Não é possível E aí, bonitão Como que vai a vida? Na moral Tá aí um rapaz Que se ferrou bonito Calma aí Pampada nele Pampada nele Mata essa zumbi gigante Flex Power Maravilha Mano, a minha sorte é verdade Que o rapaz Além de ter muita vida Ele tinha uma fogueirinha Então a gente vai voltar agora Na verdade Deixa eu pegar primeiro a atadura Só pra garantir que a fogueira vai Fazer o seu efeito total E a gente também vai tá pegando Essa bela P90 Calma lá Muito obrigado Deixa eu tá levando a Sky E a P90 dele Perfeito, velho Pega a Sky, rapaz Budega Ô zumbi Mas tu é chato, né rapaz Caramba Que zumbi insuportável, velho Na moral Mano, é muito zumbi, cara Eu juro pra vocês Que eu tô começando A ficar pistola É zumbi que não para de aparecer Ai, o cara lá na frente Pera lá, pera lá, pera lá A gente tem que mostrar pra ele Quem é que manda aqui E a melhor maneira De fazer isso É metendo bala No cara de nas coxinhas mesmo, tá De maneira que ele fique Todo cagado Aqui, ó Quero aí Mas tá insuportável, né zumbi Que zumbi chato, velho Deixa eu meter o pé daqui rapidinho Porque essa tempestade Vai acabar atrapalhando Levando em consideração Que tipo assim Eu não tenho vida não, tá I believe I can fly I believe I can touch the sky Ai, como eu quero que esse cara Saia correndo Deixa eu meter o pé daqui rapidinho Porque eu tô zerado de material Tá, eu não tô zerado Mas eu tô muito mal Eu tô tipo mal pra um caramba E pelo que parece Os caras tão brigando ainda, velho Pera lá E aí, velho Esse cara tá ferrado, velho Deixa eu entrar no tornado rapidinho Só pra sair voando daqui Os dois tão vindo pra cá Que beleza Isso só significa uma coisa Que eu vou matar umas pessoas aqui Rapaz, se prepara Calma lá Onde que esse cara tá indo? Eu vou te pegar, velho Sabe aquele pavo do eu Não quero falar nada Mas tu vai morrer? É exatamente o que vai acontecer E aí, como que vai a vida, bonitão? O mais legal de tudo É que eu vou cair um pouquinho Antes dele E vai ser o suficiente Matar esse cara primeiro E aí, como que vai a vida? Muito obrigado pela kill Deixa eu me curar rapidinho Porque o cara tá em cima da árvore Mano, o que é que tu tá fazendo Em cima da árvore? Sai daí, rapaz Não, 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 não O cara é meio louco Peraí, qual que eu tô blando, velho? Ai, o cara tá na parte de baixo? Pera lá Eu vou te pegar, brother Toma essa bala Isso é maravilhoso Deixa eu rapidinho usar os escudinhos E pegar o glube-glube Que dropou do outro cara Ai, mentira, né, mano? Mano, que zumbi insuportável Mano, eu tô começando A ficar com raiva dessa zumbiçada Na moral mesmo Isso aqui tá começando a me deixar a pistola Ai, que ódio Segura flex power rapidinho, velho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Rapidinho, maravilha Vamos começar a matar Essa zumbiçada insuportável E eu vou tá levando o glube-glube Eu acho No lugar do próprio X-50 Se bem que uma sniperzinha agora Ia ajudar pra caramba Pega os escudinhos flex power Muito bem, muito obrigado Aqui na frente tem mais alguns escudinhos E eu acho que pelo menos por enquanto Eu vou manter desse jeito Ai, bicho, eu não sei o que eu vou fazer Eu vou levar sniper Não tô nem aí Por mais que a P90 Seja uma melhor opção Eu vou levar sniper Simplesmente porque eu tô afim de jogar de sniper, tá? O motivo é simplesmente esse Esse cara aí já tomou um peteleco Olha só, o que vai rolar é o seguinte Eu vou já no cara que tomou peteleco primeiro Porque ele provavelmente Não deve tá com muita vida Pelo menos Ai, tu é muito cagão Meu parceiro, tu merece o título de cagãozinho do ano Não, 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 não Ai, 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 ai Muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi Calma aí Flex power vai te pegar Olê, olê, olá Mano, se tem uma coisa que eu não sou e eu vou te falar É ser cagão, tá? É sério que ele colocou uma trap, mano? Tipo, eu confesso que o cara é mega criativo, tá? Porque essa eu não tava esperando A minha sorte, na verdade Foi que a trap não bateu em mim Porque se tivesse batido Eu provavelmente iria morrer Ai, meu parceiro Tu é muito tapado, cara Na moral que tu colocou uma trap, rapaz Que bodega Deixa eu pegar o loot dele rapidinho E eu vou estar levando o escudinho A sniper, na verdade eu vou levar a scar lendária dele, tá? E eu vou estar levando a P90 lendária Já que eu tenho o slot sobrando E eu tô com a impressão que naquela base de ferro tem outro carinha Pelo menos essa base de ferro tá muito suspeita Ô, mano, se tu tiver aí dentro Tu é doido Pelo que parece, lá tem um cara Esse cara tá morto É assim que a gente trabalha, velho Deu a cara e morreu Tá ligado? Deu a cara e morreu O cara é meio louco também de dar cara desse jeito pra gente E agora só tem mais um rapaz vivo Que assim que ele aparecer também vai tomar um peteleco na cabeça, pelo menos É isso que eu espero fazer com ele Esse cara vai provar da mesma moeda que esse rapazinho caberando Não, 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 não Isso aí é inacreditável Mano, que cara tapado, velho Que cara tapado Que que é um percinho safado O rapaz quer me matar na bazuca Para com isso, mano Calma aí, muita calma nessa hora Vai tomar uma bala aqui, meu parceiro Vai, segura essa bala, segura essa bala Porque com flex power é assim que eu trabalho Ai, 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 ai Beleza, é só um tiro nele Deixa eu meter o pé daqui rapidinho Só pra me curar Porque mesmo que eu tenha deixado ele sem vida Ele acabou tirando um bocadinho da minha vida E isso obviamente me deixa meio chateado Tá bom, e eu não quero arriscar por esse jogo por besteira, tá Recarrega a bala, flex power, maravilha E é bonitão, morreu, tá De novo, cadê a bala da P90, velho Que bodega Eu tô toda hora querendo matar ele na P90 Só que ele não tá deixando Agora ele morreu, maravilha Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like aqui embaixo Tamo junto Abraço no Flakes E eu tô ligado que eu não joguei muito bem Porque o jogo tá meio lagado E essa foi praticamente a minha primeira partida Fechou, valeu galera Tchau, velho, tamo junto, viu